Futebol com Milton Neves. Oferecimento Cicred. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Cicred. Gente que coopera, cresce. Betisul. Aposte com o melhor. Aposte com o Betisul.com. E Safra Pay. Peça sua maquininha agora mesmo. Débora Alfano, esta vinheta está muito comprida. Quando o comentarista é bom, o colunista é bom, aí a vinheta é comprida. Em outros estados tem 7, 8. Vamos colocar uns 3 aí. Apesar que temos 3 pesos pesados, para desespero e inveja de Eduardo Oineg. O Eduardo Oineg uma vez fez propaganda da cadeneta de poupança Aspa. E o que aconteceu? Fechou, quebrou a empresa. É verdade. É que na época da Aspa eu tinha 3 anos. Então eu realmente, vai ver que eu fui levado por alguém, quem sabe pelo senhor. Sua atuação não foi boa, né? Não foi boa. Eu tinha que falar umas palavras, eu só falava... E aí ele investiu no recerto. Está vendo, Pablo? Oi, Oineg. Aliás, eu lembro da propaganda. Era o Narciso Venise, o Ederman, o homem do tempo. Eu, o Fausto Silva, a gente trabalhava na mesma salinha com o Narciso Venise. E ele fez o comercial da Aspa com o guarda-chuva e caía moeda no guarda-chuva. Você tem que ter o guarda-chuva da Aspa porque vai cair, vai cair dinheiro na sua vida. Que maravilha. A cadeneta de poupança Aspa não foi do Aixo do Liveto essa, nem do Nizam Guadalhaes. Porque esses são dois fenômenos. Mas o negócio é o seguinte, ô Pablo, tudo bem? Tudo certo, Milton. A doçura total dela não está te maltratando aí não, né? Ah, tem um espelho aqui, tem um vidro aqui na frente. Aí a Débora não consegue me tacar as coisas. Mas outro dia um ouvinte flagrou que ela ia me jogar no carregador aqui. Não, e os vestidos dela em corpo inteiro aí na internet. Meu Deus do céu. Para essa, sabe, a Claudia Cardinale, que está hoje um maracujá de gaveta. Mas foi bonita demais. O que é que o tempo no escangão é, né, ô meu caro Oineg? Você que é especializado em gelice. Em tempo? Você que é especializado em tempo? Mas olha, eu quero falar o seguinte. O Palmeiras é contra quem mesmo hoje? Independente Del Valle. É, então. Jogo à tarde, né, Pablo? Esquisito, né? Está tão exprimido que, olha, eu não tenho lembrança de um jogo internacional num dia de semana à tarde. Mas temos que tocar o futebol do jeito que pode aí, porque a pandemia... 9h30 da noite, Milton. Ah, não, não, mas tem um jogo à tarde aí. Não, tem o Inter 7h30, 7h15 da tarde, 7h30 da noite já, né? Que é contra o Deportivo Tátira e... Não, não tem jogo à tarde. É, o André Coutinho, Pelé Pepe, falou pra mim que o jogo ia ser à tarde. Hoje eu entrei, mas eu peço... Tem Flamengo, União Lacalheira, 9h30 da noite também. Então dá os jogos aí que já vão dar o placar, ô Pablo. Então vamos lá. Independente Del Valle e Palmeiras, 9h30 da noite. Vai ser 1x1. Deportivo Tátira e Internacional 7h15. O Tátira de onde é, hein? Tátira é da Venezuela, eu acho. Dá um olhado no fogo dele. 80 a 0 para o Inter. Santos e Boca Chúnius. Santos vai perder pro Boca. Mas é aqui, hein? Venezuelano, Deportivo Tátira. Nós perdemos lá e nós vamos perder aqui também. É um pecado, mas conheço muito o futebol porque eu joguei. Vai ser 1x0 pros Argentinos. Joguei, é muito bom. União Lacalheira e Flamengo, às 9h30 da noite. União Lacalheira do Chile. É Flamengo 4x0. E aí, amanhã, a gente fala de amanhã que tem São Paulo e Fluminense. Você falou do The Strongest? O The Strongest, o que vira The Fracast quando desce a serra. Quem? Ele vai jogar hoje contra quem? Contra o Barcelona. De Guayaquil. De Guayaquil. Mas, como diz Etrajano, é em Barcelona ou é em Strongest? Onde é o jogo? Em que país eu jogo? Ah, Milton, não faz pergunta difícil. Não. Se for lá em cima... Espera aí que eu vou ver. Se for lá em cima, 1x1. Se for o nível do mar, 4x0 pro Barcelona. Porque o The Strongest desce a serra ao nível do mar, vira The Fracast. Agora, pra terminar, ou falar coisa séria, coisa que eu nunca falo com você, Eneg, por excesso de admiração, apesar que você é meu ladrão de gravata. Mas que absurdo, as suas são babadas de mostarda, de ketchup e maionese. Eu nunca uso a sua gravata. Mas que é isso? É Brooksfield. Cada uma mais linda do que a outra. Mas esse aí é espontâneo ou é merchan? Não, não. Eu falei porque eu gosto muito do pessoal da Brooksfield, que é uma loja realmente maravilhosa. Eu não gosto de merchan, você sabe, né? Eu sei disso. Por isso eu me espantei. Merchan deixa o cara muito rico e aí gera uma inveja de gravata. Ah, não dá, não dá. Principalmente de gaguejento ordinário. Mas o negócio é o seguinte... Eu não conheço nenhum gaguejento. Agora estão patrulhando lá o Havan. O Havan, que eu não sei nem o nome inteiro dele, entendeu? O careca lá, que tem 500 mil lojas. Que anda de moto sem capacete junto com o presidente. Sim, bem lembrado. Mas ele é um empresário contra qualquer. Comprou lá o patrocínio da camisa. É novo sponsor do Flamengo. E estão metendo o pau no cara porque ele é amigo da política aí de um dos lados. Que estão competindo aí desde já por 2022, entendeu? Agora o Flamengo não tem nada com isso. O cara vai pagar o preço que a camisa vale e que é muita grana. Porque o Corinthians e o Flamengo têm as camisas mais que rendem retorno aos anunciantes. Agora não tem nada a ver. Só que bolaram uma coisa legal na internet. O senhor Havan, o careca com a camisa do Flamengo, escrito assim. Eu botei aí também nas minhas redes. Eu copiei. Havan tracinho T Flamengo. Havan T Flamengo. Não é, meu anunciante. Lamentavelmente não é. E pelo que me conste, nem na Rádio Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes, nem na televisão. Mas se aparecer, seja bem-vindo, como o Flamengo está dizendo. Agora, só porque o cara é de um lado político, a empresa dele não pode patrocinar nada. E o clube precisa de patrocínio. Sem patrocínio, o clube fecha. É igual peixe sem água, entendeu? E outra, no meu pedaço aqui que eu moro, eu passo praticamente todo dia num terreno maldinho que tinha aí, em plena crise, viu, ô meu caroenegue, do lado direito da saída da Castelo Branco. E era um terreno abandonado. De repente, usava uma placa lá. Logo, logo, o loja Havan. Falei, nesse mundão de terra aqui vai demorar 700 anos pra fazer nessa crise toda. Pô, o cara levantou um negócio enorme. Um shopping nas marchas da Castelo Branco. Em três, quatro meses. E eu passei lá domingo cedo, indo aí pra Bandeirantes. Tava tudo lotado. Quer dizer, uma crise danada no país, é claro. E eu sou pessimista, acho que vai piorar. E o sujeito é um vencedor. Coreia, coisa... Ele tá revoltado lá, entendeu? Como outro qualquer, todo empresário bem-sucedido tem que receber parabéns. Ele foi chamado até na força da política e nas redes sociais, que é o espermatozoide da Havan. Que ele tem cara de espermatozoide. Olha que nível baixo, vagabundo. Terá nada contra o cara, nem a favor. Mas tô dizendo que é um cara vencedor. E o Flamengo tem direito de botar quem quiser na camisa, havendo o acordo com o departamento comercial. É igual o Jornal da Bande, que é um canhão. Tem vários patrocinadores. O nosso Cris Moreira, nosso diretor comercial, ele comercializa aí no mercado, junto às agências e junto aos clientes. Pô, o cara não pode nem... A camisa do Flamengo agora tá sendo xingada, por quê? E é pela outra parte, porque o Havan, carecão lá, tá patrocinando o Flamengo. Vai tomar banho na soda. Virou um exagero, viu? Por isso que eu não vou candidatar mais a presidente da república. Desistiu? Desistiu? Ô Milton, que decepção. Antes do despertador, que nosso tempo infelizmente acabou, não querendo te cortar, mas já te cortando, duas informações aqui, tá? Pra suas dúvidas. O jogo do The Strongest, ou The Frackest, contra o Barcelona de Guayaquil, vai ser em La Paz, na Bolívia. No estádio Hernando Siles. E o jogo, às quatro horas da tarde, é do Timão, não é, Pablo? É, Corinthians e Inter de Limeira, na Neoquímica Arena, quatro da tarde, pelo Campeonato Paulista. Partas de final do Campeonato Paulista. Você me driblou, fez que foi, não foi. Agora, Reneg, com mais uma H, depois a tua opinião. A tua opinião, depois, depois, porque agora não dá tempo. Porque o Flamengo, o Flamengo tem que angariar o patrocinador. Vai fazer o quê? Vamos pegar no pé do Flamengo? Olha que eu pego no pé do Flamengo. Mas nessa aí, ele vende o patrocínio da camisa pra qualquer sponsor. E não tem que dar satisfação pra ninguém. Nossa, fala de novo, sponsor. Sponsor. Transponso. Traduzindo pro inglês, que é patrocínio. Aliás, eu nasci na cidade em patrocínio. E o time que eu mais gosto é do comercial de Ribeirão Preto. E o cara mais inteligente da história desse país foi José do Patrocínio. Milton. Ó, o sino já tocou. Tchau, Milton. Um abraço. Até amanhã. Beijo. Até mais tarde.